Doutamente, doutamente, biologia, química, estou ministrando essas aulas. Aí você vai falar o seguinte, aí eu vou falar o seguinte para vocês, por que as duas disciplinas? Porque eu sou tanto licenciada em química, quanto em ciências biológicas, modalidade médica. Então, a gente está aí tentando ser apto nas duas, né? Tentando aí crescer e melhorar nas duas disciplinas para vocês, tá? Bom ter vocês aqui, para quem está chegando, viu? Boa noite. Bom, eu não sei se vocês viram, gente. Ah, e outra coisa importante, as pessoas podem falar assim, ai Valéria, mas o tema da aula de biologia, parece que ela é mais atrativa. Gente, sempre a biologia que traz para nós, né? A nossa vivência, a nossa história, o nosso dia a dia, ela é muito melhor assim, da gente estudar, né? Se eu desse aqui aula de planta, vocês iam falar, hum, aula de biologia não é tão divertida. E ela é importantíssima. Só que aí, a gente tenta pegar os melhores... Que bom que você ama química. As melhores coisas e os melhores temas que você está trazendo para vocês, coisas que estão tendo aí no Enem, né? Então, da mesma forma que eu vou tentar fazer com a química, tá? Jogar essa química para o nosso dia a dia, ver a importância dela. Ao olhar, eu falo que tudo que a gente olha, é a gente que está assim... Eu chego até a arrepiar, né? Eu falo assim, onde que a gente olha, a gente vê Deus, né? E onde a gente olha, a gente também vê a química. Então, se eu pegar, tudo a química está presente. A química está presente lá no metabolismo... Oi, Maria. A química está presente no metabolismo do seu corpo, no bom funcionamento dele, lá como fonte de energia. Ele precisa, lá na sua alimentação, lá na sua queima de energia na academia, tudo está usando a química. A química, gente, assim como a biologia, então eu vou puxar com as duas. Olha, gente, não precisa nem levantar a mão para eu dar autorização para vocês entrarem, não, tá? É só abrir o microfone aí e fazer a pergunta. A química, ela é dividida tanto em química orgânica, como química inorgânica. Aí você vai falar assim para mim, vou até pôr o primeiro slide aqui, que é a nossa amada, nossa querida, nossa idolatrada da bela periódica, tá? E o que que acontece? Dentro da química... Boa noite, professora. Boa noite, estou entrando. Oi, boa noite, Alisson. Tudo bem? Bom te ver aqui de novo. Estou entrando. Não perco nenhum dia de aula. Opa, eu gosto, é assim. E aí você vai falar assim, começamos agora, viu, Alisson? Ok. Valera, qual que é a diferença da química orgânica e da química inorgânica? A orgânica, gente, tem carbono para tudo quanto é lado. Ou ele tem a presença de pelo menos um carbono. A inorgânica, não. Aí você vai falar assim, tudo que existe na natureza, a grande maioria tem carbono. Olha ele aqui, o danadinho, o espertinho. Olha ele bem aqui, ó. Na família 4A ao 14. Olha ele aqui, que lindo, com o símbolo C. Aí você vai falar assim, Valéria, quando eu faço assim, vocês veem a setinha mexendo? Ou não? Não. Não, né? Então, eu tenho no slide mesmo. Obrigada. E aí você vai falar assim, Valéria, então a química inorgânica, ela não é importante? Gente, você sabe onde que não tem carbono? Na água. H2O. Vamos reconhecer os elementos aqui? Olha o hidrogênio aqui e o oxigênio aqui. Você quer me falar que eles não são importantes? Eles são fundamentais. E quais são os outros que não tem? A química, na química inorgânica, que não tem o carbono. Os sais minerais. O iodo, que é importante na sua tireoide. O potássio, que é importante para o seu cérebro. Você não sair aí ficando confuso, convulsionar. O sódio, o cloro, o flúor. Tudo faz parte dos componentes inorgânicos que nós temos. E aí eu já vou dar uma dica, antes de eu entrar aí nos remédios, nos medicamentos, nos exames de urina, que é o mais... Que eu acho que é o que mais traz para o nosso dia a dia. Quando a gente... Nas questões que eu postei com o professor Nelson, que vocês vão ver no final dessa aula. Eu trouxe a fórmula dos medicamentos. A fórmula dele. E peço para vocês reconhecerem os elementos químicos que estão lá. Tipo isso. Vou mostrar aqui rapidinho. Só para vocês verem. Já dando a deixa. É tipo isso aqui. Eu dei uma fórmula. E peço para vocês reconhecerem. Aqui vocês estão vendo vários H's. Tem que é esse H. É isso que eu quero que você coloque lá. O H que eu vi na fórmula é hidrogênio. O O que eu vi lá é oxigênio. Aqui tem S. Aqui tem N. Então, é isso que eu peço lá nos exercícios. Oi, boa noite. Então, quando vocês forem olhar... Pessoal, a sua áudio está muito ruim. Não estou conseguindo entender. Sério? Peraí. Peraí. Peraí, então. Pera. Pera. Pessoal, eu acho o dela. Normal? Está tranquilo? Porque eu estou com duas internets. Eu estou com normal também. O meu também está normal. Ah, está bom. Então, eu também está bom. Obrigada, então. Então, dá uma olhadinha. Porque eu estou vendo aqui que entra uma internet, entra outra, para não deixar a peteca cair para vocês. E aí, gente, o que eu quero? Que vocês olhem os diversos elementos que eu vou apresentar, a fórmula do medicamento lá, e vocês vão reconhecer. Ah, eu vi H lá. Vocês vão vir aqui na tabela periódica e falar... Não, a Valéria quer que eu coloque que H é hidrogênio. Ela quer que eu coloque que O é oxigênio. Vocês vão ver que tem vários elementos químicos diferentes lá, tá? E é isso que eu quero na atividade, tá bom? Já deixando, essa deixa para vocês, tá? Bom, e aí, o que que eu quero apresentar? Vocês estão vendo esses vidrinhos aí, gente? Estão vendo? Ai, Valéria, o que que é isso? Urina. Todo mundo aqui. Essa é de enxofre. Muito bem, Grace. Essa é de enxofre. Valéria, nossa, essas urinas aqui, ó, tô encabulada com elas. Porque a gente tem que entender, gente, que quando a gente é criança, tudo que a gente come reflete muito na urina. Por exemplo, uma criança comendo uma pipoca colorida, ela vai urinar a cor da pipoca. Mas nós aqui, que já tá mais pra lá do que pra cá, a pipoca não vai fazer muito efeito pra nós, não, viu, gente? Ai, será que a pipoca colorida que eu comi, a pipoca não faz muito efeito, não, na cor da urina. Mas, vocês observam, todo mundo aqui já tomou antibiótico, não já, gente? Ou tem aqui alguém que nunca tomou antibiótico nessa vida? Eu já, muito. É, eu, se tiver alguém... Eu já tomei tanto remédio que acho que nem um deles, mas faz efeito. Gente, eu, eu desconheço alguém que nunca tomou antibiótico. Pra mim, essa pessoa é um herói, uma heroína. Esse pessoal aí, eu tenho que estudar ele, sabe, nessa vida nossa. Bom, o antibiótico... Eles podem observar, alguns antibióticos, alguns medicamentos, não é só antibiótico, não. Eles mudam a cor da urina. Vou te dar uma... Eu queria até deixar uma deixa aqui, eu tô fazendo um tratamento de... Contra a vítima de remédio químico, que eu conheci... Aí, você falando sobre o cheiro da urina, e eu tava dependente desse remédio, né? E aí, você... Qual que era, Luiz? É o Zolpidem. Dependente... Ah, o Zolpidem. O Zolpidem. Tava fazendo o uso dele o dia inteirinho. Dia inteirinho. Tomei, quase fiquei louca. Dormi, eu não sabia nem o que eu tinha feito. Professora, também, o colega falando aí, do Zolpidem, eu também, eu tomo... De vez em quando, eu tô no trabalho, sou porteiro, então, um dia cinto, eu não tenho som. Mas, às vezes, quando eu tomo ele, eu acordo com ressaca. Eu acordo com ressaca. Por isso que eu tomei todas. Não, mas a ressaca, ela é normal. A cabeça, apesar que o Zolpidem, é normal. O que é normal, é igual eu. Eu também tenho uns efeitos, assim, grande parte da população também tem. Faz umas coisas que não sabe que fez, sabe? Zolpidem daí. Mas, por isso, o bebê fala que tem que tomar ele e brinhar, né? É, eu precisava dormir, porque eu tinha que fazer uma tomografia, uma ressonância, e eu tenho fobia. E aí, me deram. Menina, não prestou, não. Ressonância não deu certo. E aí, gente, o que que acontece? Vocês observam? Por exemplo, eu vou contar uma história da minha mãe, na semana passada. Num sábado, retrasada, ela estava com infecção de urina, fiz o exame, só que ela estava com uma ardência para urinar. É tão ruim, gente, os meninos, eu acho que não sofrem muito disso, não. A gente, no banheiro, tentar fazer xixi, vai lá e pinga duas gotinhas e faz o xixi ardido. A gente não sabe se quer evacuar, se quer fazer xixi. Isso chama-se xixite. E aí, eu dei um medicamento para minha mãe que, para aliviar, ele é um analgésico urinário, é o pirídeum. O pirídeum, ele é um coxo. Então, quando a minha mãe faz xixi, a gente vê que ele fica aquele vermelho, assim, não é um vermelho sangue, tá? Parece um vermelho metiolate antigo que a gente tinha. Então, tem medicamentos que eles fazem isso na urina. Tem medicamentos que o cheiro, o cheiro agora vocês devem estar notando. Quando vocês tomam antibiótico, gente, vocês fazem xixi o puro cheiro do remédio. Então, isso é muito presente. Você fala, nossa, olha o cheiro do remédio que eu estou tomando, né? A moxilina faz muito isso. Você sentiu o cheiro do remédio, né? Então, quando a gente pega essas urinas coloridas, igual vocês vão ver aqui, isso aqui, gente, quando eu peguei, isso aqui não é urina aqui, isso aqui é lá do LACEN. O LACEN é o Laboratório de Saúde Pública do Estado, tá? Essas urinas aqui, elas caracterizam, pela cor a gente observa muita coisa. Por exemplo, a urina extremamente clara. Às vezes é porque o paciente bebe água demais. Essas duas aqui, elas estão normais. Principalmente essa terceira. É a sua urina da manhã. Porque você ficou sem urinar a noite inteira. Não bebe água à noite, porque não é comum beber água se o tempo não tiver aquele tempo muito seco, não tiver um calor absurdo, você levantar para beber água. Os diabéticos bebem muita água, urinam muito. Então, normalmente, a gente pega essa urina que a gente fala amarelo cor de ouro, que para nós, no laboratório, chama amarelo citrino. Agora, olha esses aqui, gente. Esse já está bem mais para o lado do laranja, tá? E esse aqui está bem vermelho, quer dizer, presença de sangue. Aí você vai falar assim, Valéria, uai, quando eu urino assim, eu já vi sangue meu na urina. Às vezes a menina está menstruada, a mulher está menstruada. Mas, gente, não é comum a gente urinar assim. Valéria, o vermelho também, por exemplo, eu urinei dessa cor quando eu fiz a cirurgia de litias e relau, que é tirar as pedras. Às vezes as pedras vão saindo, sai rasgando. Aí a presença de sangue na urina, até mesmo sangrando mesmo, não só no exame microscópico. E aí a gente vê os mais comuns. Gente, já teve urina que tem puro cor de pus, cheiro de pus, putra. Por quê? Porque por uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, por uma determinada infecção muito séria. Então, a gente observa tudo isso. Olhem essa aqui. Por que eu estou trazendo isso, Valéria? Não adianta eu já chegar nos medicamentos para vocês sem contar um pouco da história, sem a gente contextualizar a aula, né? Sem a gente ver essa importância para a nossa vida. Gente, a gente... Professora. Oi. Boa noite. Deixa eu te falar. Eu tomo seis remédios de noite e dois de dia, né? Aí eu uso remédios, faz eu beber bastante água, porque minha boca fica seca. Fica seca. Você sabe o que acontece? Tem medicamentos que fazem isso. Eu estou tomando, porque eu estava com a glicemia um pouco alterada. Mentira, não era minha glicemia. Já ia mentir, era minha insulina, que estava um pouco alterada, com uma glicemia boa. Ele, eu estava... Eu tomo o glifage, que é o metformina. Ele também me deixa, no início, com a boca seca. Existem medicamentos que eles deixam mesmo. Os antibióticos são mestres em fazer isso. Mas outros medicamentos, para diabéticos, remédios para tratamento da ansiedade, da depressão, né, do TDAH, ele leva, realmente, a um ressecamento aí na boca. Aí a pessoa tem de tomar mais água mesmo, né? Então, mas isso é normal. Na hora que você parar, vai voltar, tá? Você vai melhorar. Você tem alguns efeitos colaterais, né, de alguns medicamentos, igual, realmente, medicamentos mais fortes. Eles deixam muitos efeitos colaterais, né, dependendo. Medicamentos com ansiedade, depressão também, muitos, nesse caso. Pois é. Eu estou tomando seis para depressão e ansiedade. Mas você vai ver... E, assim, quando começou o tratamento, teve várias coisas que aconteceu. Aí até achar o certo para melhorar. Pois é. Laís, eu precisava realmente tomar, sabe? Eu fui na médica, foi em dezembro, em janeiro. Ela me passou um que falava que não dava efeito colateral a ninguém. Deu nem mim, né? Então, eu estou evitando muito. Agora, eu estou, assim, tentando... É claro que para cada um, né? A sua história, a sua realidade, a sua vida, né? Porque cada um sabe o que que passa, né? A gente é porque não está no outro, né, gente? Mas eu estou tentando melhorar um pouco. Eu estou até usando uns olhos, assim, para ver se eu... Se me ajuda também, né? Mas cada caso é um caso. E tem me ajudado muito, sabe? Você está falando sobre o remédio aí, que é quando a gente fala sobre depressão? Eu tomo o remédio, sou ansioso. Eu tomo o remédio, ele é natural. Esse remédio é natural e eu estou sentindo bem com ele. Você entendeu? Eu tomo 14 gotinhas dele, faz ele dormir e eu fico um pouco tranquilo. Você entendeu? Como é que chama, Alisson? Eu vou, professor, na próxima aula, eu vou mandar no grupo. Tá bom, tá bom. É muito bom esse remédio. Não, não, isso é bom até... Mas assim, né, gente? Professora, com licença, por favor. Faz parte de todo, Rafael, só um pouquinho, Vanessa. O Rafael me fez uma pergunta bacaníssima, Rafael. O Rafael me perguntou assim, professora, todo medicamento faz parte da química orgânica? Todo medicamento tem carbono, tem carbono, tem carbono. Então faz. Porque mesmo, todos têm. O único que não tem carbono nessa vida se chama água e sais minerais. Às vezes, Rafael, eu vou encontrar o sódio, eu vou encontrar o iodo, que está lá no sal mineral, mas ele está inserido dentro de uma cadeia carbônica, faz parte, faz parte da química orgânica, viu? Agora, os sais minerais e água isolados, é a água por si só, né, ela está isolada. Mas os elementos químicos de sais minerais, sódio, potássio, cálcio, eles separados, sais minerais. Eles juntos na cadeia já fazem parte da química orgânica e até o que a gente chama de funções orgânicas, viu? Todo medicamento tem. Inclusive, gente, por que eu estou falando? Por que eu trouxe a urina para vocês para estar falando sobre isso? Porque eu acredito que a grande maioria de nós, se não for quase todos, já fizemos um exame de urina, já fizemos uma cultura de urina, que é o que eu vou falar, dificilmente a gente fez uma hemocultura, que é a cultura do sangue, né, para falar assim, nossa, eu estou com uma infecção generalizada, uma septicemia, aí a gente faz uma cultura do sangue, mas tirando, ah, uma cultura de escarro, né, ou de um outro tipo de secreção, ou de um outro tipo de líquido. É menos comum na nossa realidade hoje, na sala de aula. Porque se eu fosse pegar, fazer uma, uma, um levantamento lá no hospital, num determinado laboratório, escola, ou no hospital, eu ia ver que a grande maioria tem. Mas nesse momento, nesse momento virtual, nessa sala virtual, eu acredito que o mais que se encaixa para nós nesse momento é o exame de urina, tá? Gente, eu vou pedir só para fechar a porta aqui, porque eu acho que eu estou ouvindo barulho. Não, Laura, fecha a porta para mim, por favor. Não? Tá bom, obrigada, filha. A infecção no sangue que eles falam é porque eles analisam o hemograma. Quando a gente pensa em infecção, para fazer uma hemocultura, ele tem que estar com outras características. Quando ele fala assim, ah, está com infecção no sangue, é porque apresentou algumas alterações no seu leucócito, lá no seu leucograma e no seu hemograma, tá? Mas não necessariamente, é porque vulgarmente a gente fala, ah, está com infecção no sangue, tá? Mas a gente não faz a cultura naquele, naquela, no nosso dia a dia aí, no simples, que é o que as pessoas entendem como infecção no sangue, tá? Bom, agora eu acho que essa vocês nunca viram. Vocês já viram essa urina? Nunca, né? Olha bem, roxa. Eu acho que ninguém nunca viu. Ai, galera, se é alguma coisa que o indivíduo comeu, vamos lembrar o seguinte, se ele não tiver com uso de medicamento. Normalmente nessa cor, que eu acho que eu nunca vi nessa cor medicamento. Se ele não tiver, se não for uma criança que fez uso de algum alimento, isso aqui indica uma infecção por bactéria, uma infecção urinária, que deixa a urina dessa forma. Só para vocês observarem, vou até voltar aqui no slide, vocês podem observar que esse paciente, ele está na maca dele, na cama, ele está com a sonda. Olha bem, tá? Então, essa é uma urina de um paciente com uma infecção urinária, que é rara, rara. Por isso, gente, eu assim, eu na minha história, eu já tenho o quê? Mais de 20 anos que eu formei, eu nunca peguei uma urina desse tipo, tá? Por quê? Porque é rara mesmo, tá? Eu acho que é ela apertando o botão de sair sem querer. Vamos aguardar. Agora, o coordenador, eu acho que ela saiu sem querer. Ela falou sobre a urina roxa no posto? Eu acho que a internet dela fez foi cair. Vou colocar para ela. Não tinha acertado a urina roxa? Ela falou que é o que mesmo que vai causar a urina roxa? É por bactéria. Bactéria? A bactéria, né? É. É por uma bactéria. Isso aí é uma coisa que tem uma perfeição. Mas eu queria perguntar para ela, assim, parece que a trama de rosto na urina tem que passar por medicamento, para ficar com a corração roxa, né? Valéria, você está aí, Valéria? Acho que caiu. Até me lembro quando o professor saia da sala e os alunos faziam bagunça. Bora fazer bagunça. Aí eu queria lembrar o nome dessa infecção, porque, com certeza, se tiver alguma atividade, vai cair isso aí, né? Porque, como é raro... Eu também estou esperando. Só para anotar. É, para anotar. Mas ele falou que vai colocar nos slides, né? Provavelmente vai cair no trabalho, porque tudo que ele falou na aula cai no trabalho. Esse trem que ela está fazendo é para anotar, né? Pessoal, tem uma coisa. Esse trabalho está um pouco bagunçado, porque é trabalho de biologia, estou fazendo a patroa em forma, estou um pouco perdida. É para anotar esses negócios que ela está falando? Olha, você vai mandar as slides, gente. Gente, o grupo e o grupo. Ela procurou, né? Volta. Volta, volta. E eu já estou... A internet vai ser a reviver. Ela se fala assim de cada vez, gente. É porque eu não sabia... Calma, calma, calma. Eu não sabia ligar o microfone, mas eu estou ouvindo vocês falarem assim, gente, será que é para anotar isso que ela falou? Gente, eu vou falar... Eu estava ouvindo tudo, eu sabia ligar o microfone, gente. Professor, vocês têm problema. Vamos aqui. Deixa eu voltar aqui e partilhar. Parilhamos. Nossa, eu partilhei. Isso. Volta na tela. A urina verde, gente, deixa eu só... Assistendo o microfone de alguém aí que está... Isso. A urina verde, gente, eu já vi. Por quê? Existe um medicamento... Essa urina aí não está verde, não. Essa urina aí está musgo. Está verde, né? Esse aí está puro musgo. Parecendo que eu peguei um lodo aí de trás da casa aí, né? Chacoalhei e fiz. Gente, essa urina verde eu já fiz porque a presença aí... Não é nem por causa do aspargo, tá? Mas por conta da amipriptilina. Que ele é um medicamento aí... Ele é muito usado para a dor, né? Na verdade, ela... Ela foi... Eu, por exemplo, eu usei... Ela foi criada para depressão. Ele é um antidepressivo. Só que descobriram que ela pode ser usada para a dor crônica. Então, quando eu fui diagnosticada muitos anos atrás com fibromialgia, o médico começou a introduzir a amipriptilina que ele ia me ajudar nas dores crônicas. Parece mesmo. E aí, o que que acontece? Olha aí o medicamento... É porque hoje, quem até falou aí que parece aula de biologia, a gente tem a interdisciplinaridade, né? Então, a amipriptilina, que nós vamos... Que é uma das coisas... Dos medicamentos mais antigos que a gente tem para a depressão, ela é formada por elementos químicos que estão presentes até na nossa alimentação. Existe, gente, profissionais que falam que tudo se resolve com aquilo que a gente ingere, com aquilo que se quebra no nosso organismo, com aquilo que se libera de elementos. Por isso que fala assim, nossa, qual que é aquele medicamento, qual que é aquele hormônio que quando a gente está bem, libera na nossa vida aí essas moléculas que deixam a gente alegre, né? É, essas ânsias que deixam a gente alegre, né? Então, a química, ela é muito entrelaçada com a biologia, principalmente esse conteúdo, tá? Entrelaçada, né? Endorfina, né? Não é morfina. Olha isso aqui! Olha essa aqui, gente! Ah, chá, porque era dopamina, olha. Hã? Ah, chá, porque era dopamina. Não, a endorfina também, ela é uma das que mais a gente usa, né? Sim, sim. Que a gente tem essa sensação aí de prazer, de bem-estar, né? Bom, olha essa azul aí! A urina é bonita, pô. Bonita! Tem alguém aí que está urinando azul? Não. Eu tomei um remédio que eu também era azul. Hã? Eu tomei um remédio de urinéia azul. Não, porque é dos meninos, vocês não veem, não. Vocês não querem as meninas, não. É dos meninos. Tá, isso aí, tu lá, Viagra. Ah! Não, não, não. Aí, sim, chegou lá. Eu sei. Certa! Já leu lá embaixo, tá? Eu não sei quem também falou. Ah, então, quando a gente sobe que um homem tomou Viagra, só olha a maurina dele. Um aluno falou da dopamina, mas eu também tenho aí, é a serotonina, também é bacana. A serotonina também é mais conhecida. Olha aí, gente, a urina do Viagra. A urina do Viagra. Então, meninos, cuidado quando você for fazer xixi perto da moça aí. Deixa ela ver, não. Eu não vou ter... Deixa, gente. Oh, deixa. Eu não vou ter... Não. Ah, deixa elas verem. Deixa elas verem. Deixa. Deixa elas verem. Olha aqui, gente. Eu trouxe para vocês, antes da gente entrar nos medicamentos, porque, igual eu falei para o professor Nelson, a gente tem uma ideia que um exame de urina, ele é um bicho de sete cabeças. Olha aqui que legal. Eu pego essa tira, mergulho naquele frasquinho da urina, que agora já vem compridinho para vocês colocarem dentro, igual aquela primeira imagem, só que não é de vida, é de plástico. Vocês já colocam no frasquinho a urina e despejam nesses tubinhos. E aí a gente mergulha, e aí a gente vai ver as cores. Feito isso, gente, a gente leva para o microscópio, a gente conta, e aí é todo um processo. Quando a gente vê que tem muito leucócito, que a gente suspeita de uma infecção, a gente faz essa urocultura. Aí você vai falar assim, Valéria, um exame de urina normal, um EAS, sai. Aí meia hora, se o laboratório quiser. Eu falo se ele quiser, gente, mas é mentira, tá? É porque devido à demanda, eles pedem pelo menos na urgência, duas a três horas, mas por causa da demanda. E ele é assim, a maioria ainda é manual. Mas a urocultura, gente, a gente pede aí pelo menos cinco dias para todo o crescimento e para liberar o resultado. Então aí demoram cinco dias. O que é a cultura? Nós vamos pegar a urina nem uma gotinha, nem uma gotinha. E vamos passar aqui, isso aqui chama-se placa de petre. Ele é um vidrinho. E aí, aqui, ó, esse vermelho parece gelatina, né? Gente, mas tem de tudo quanto é cor. E aí a gente vai tocar uma rotina. Eu trouxe essa aqui, que para vocês, nesse momento, não interessa qual comidinha de bactéria, que é chamado de ágar. E qual rotina que eu estou tocando. E aí ela cresceu. Olha aqui. Quando ela cresce, a gente vai fazer o antibiograma. Agora a gente vai entrar nos medicamentos. Eu contei toda essa história para a gente contextualizar aqui, nesse momento. E aí, gente, aqui é colocado, cada, vocês estão vendo, cada, parecendo papelzinho colante, aqui também é uma comidinha, que a gente chama de ágar. Parece aquelas balinhas softs, antigas, que a mãe da gente não deixava a gente chupar, porque dizia que ia engasgar, soft de leite. Ai, que delícia. Amo. Professor Nelson, quando você me vê, você me dá umas balinhas softs, de leite, daquelas puras, você achar das antigas. Viu, professor Nelson? E aí, gente, cada papelotinho que você está vendo aqui, olha aqui. Ela é uma droga. Ela é uma droga. Valéria, com tanta droga que tem, por que vocês colocaram só isso, gente? Aí é uma rotina no laboratório, aí a gente já identificou qual é a bactéria, aí a gente já sabe quais os medicamentos se encaixam melhor nela. Então, a gente coloca as principais para ela. Também não é interessante... Professora, professora, a cultura, você está falando, a cultura que está falando é diferente desse antibiograma. A cultura. A cultura é o exame. Você pegar a urina, não, o antibiograma também é um exame. É assim, Luísa, depois que eu fiz o EAS, se der infecção, eu faço a cultura, descubro qual agente causador da infecção. Descobri. Só que não basta eu só saber quem está me causando essa infecção. Eu quero saber... Aí eu vou lá no antibiograma. Eu quero saber que medicamento atua melhor naquela bactéria. Qual... Aí eu vou falar para você o termo técnico, depois eu vou trazer para vocês, gente, o termo aí usual. O que que eu falo para vocês? Para que se fazer um antibiograma? Para você saber se a bactéria, ela é sensível ou se ela é resistente àquele medicamento. Por quê? A gente tem que correr dos profissionais que chegam para você e falam toma esse remédio, toma esse antibiótico, até mesmo na infecção séria de garganta ou numa sinusite aí. Tudo bem, que eu tenho as bactérias mais comuns dentro de uma sinusite, as bactérias mais comuns numa infecção do trato respiratório. Mas a gente tem que ter o cuidado que se aquilo, se o profissional, se o paciente já usou demais, às vezes não vai fazer mais efeito para ele. Ele vai estar gastando dinheiro, tomando medicamento, vai se tornando aquela bactéria, vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Ela vai ficando tão resistente, tão resistente, que não tem antibiótico que mata ela. Então, por isso, que na época do professor Nelson, não na minha época, porque eu sou muito jovem, na época do professor Nelson, o antibiótico era vendido sem receita. Você chegava ali, numa farmácia, falava assim, me dá aí um bactrim. O professor Nelson gostava de bactrim. Me dá um bactrim aí. Aí, eu ia lá e vendia o bactrim. Me dá aí uma amoxilina aí, uma penicilina. Só não dava o injetável, porque nas farmácias assim não dava, mas no posto de saúde dava. Não tinha receita. Todo mundo ia por uma dorzinha de garganta e tomava um antibiótico. As bactérias foram ficando fortes, fortes. No entanto, que o bactrim, que é um antibiótico fantástico, ele foi tirado do mercado durante um tempo, porque não estava fazendo mais efeito. Todo mundo tomava, parecia que estava bebendo água, só estava hidratando a bactéria. Agora, não. Ele contou por quê. Porque eu tenho as drogas melhores. As drogas, esses medicamentos, esses antibióticos, são controlados. Ninguém aqui não me conta. Pode guardar para vocês. Só compra um medicamento com receita. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, rigorosamente, ela pega na farmácia, sim. Quantos? Vendeu tantos? Entrou tantos antibióticos aqui. Quantas receitas você tem? Tantas caixas? Eu só tenho que roubar um minuto. Um filho tem três aninhos. Muito mal. Muito mal. E o meu esposo estava no centro da cidade, eu pedi para ele comprar o medicamento, mandei a foto da receita, pois ele acabou de voltar e pegar, porque eles não vendem. Tem antibiótico na receita, por foto eles não vendem. Não vendem. Aqui perto de casa, professora. Aqui perto de... Eu consigo comprar o baquetrem sem receita. Você consegue comprar o quê? O baquetrem sem receita. O baquetrem? Conta para nós não, Vanessa. Eu não fico... Sim, eu não fico sem ele. Vanessa, não pode não. Você tem certeza que é o baquetrem? Mas eu não fico sem. Eu não fico sem. A minha filha, ela deu com medo de pneumonia. Não faz. E aí o médico passou a motocicilina para ela. Pois é. Só que a partir do momento... A motocicilina não faz efeito, professora. Ela não faz efeito. Claro. E ela vomita toda vez que ela toma. Claro que não faz. Daí eu peguei... Ela nunca tinha tomado antes, né? O antibiótico, né? E aí eu peguei e falei assim, que eu vou dar o baquetrem. Aí eu olhei lá na farmácia, falei, Érica, ela está acontecendo isso e isso. Ela é biomédica, né? E aí ela falou assim, ah, eu vou te passar o baquetrem para ela. E ela foi tomou, conseguiu que a minha filha estava perfeita. Eu sei. Mas, mãe, eu quero falar o remédio. Ele vai fazer efeito. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu falo, tal remédio vai ser bom. Às vezes, eu levo meus familiares no hospital e já chego para o médico e falo, pode passar tal coisa aí. Ele olha para mim e fala assim, é, a senhora está certa. Eu falo, não, eu já sei. Eu já compro. Mas é por quê? Porque eu preciso da receita. Então, nada se compra sem receita, porque eu já falo para ele. Mas eu também não chego impondo. Eu já chego e falo, olha, o nome dela já fez isso. Eu já chego com tudo pronto da minha família. Eu já chego só para consultar. E falo, nossa. Meu, vocês vão precisar fazer tudo pronto. Agora sim. Você só chega... Eu não tenho um problema. Eu tenho um problema também de infecção de garganta, né? Você faz assim, Bactrin também. Pois é. Mas, às vezes, vocês já estão acostumados que o Bactrin, se você tomar dois dias, vai melhorar. Na verdade, você vai ter que tomar de sete a dez. Você já melhora com dois dias. E que, se você tomasse prednisolona, iria melhorar também. É porque não estava com infecção tão grave. Eu dei esse para ela também. Mas não fez o efeito, não. É, cuidado. Que você está aí misturando. Por incrível que pareça. Sabe? Com antibiótico. Ele está... Eu até não sei. Vim assim, grandão na minha relativa. Ainda mais que ela é criança, Vanessa. Não faça isso só porque as crianças ainda têm uma vida pela frente. E elas vão criar resistência. Então, não faça. Eu vou só... Antes de passar isso aqui, eu vou falar uma coisa para você. Vende. Você sabe por que eles vendem sem receita? Porque, por exemplo, eu tenho que tomar duas caixas. Ah, não. Eu vou tomar só uma. A outra caixa ele vai lá e guarda. Como se ele tivesse dispensado as duas caixas de antibióticos. Então, por isso que eles têm sempre uma reserva. Agora, o que é importante? Eu vou dar um exemplo disso para vocês, gente. Em relação a medicamentos, que é sério. Por exemplo, a minha mãe, ela está em 76 anos. Há uns 3, 4 anos atrás, minha mãe é diabética, com infecção de urina de repetição. Eu só de olhar, minha mãe, eu sei se ela está bem ou não está, se a urina... Eu não preciso de muito. A gente vai acostumando com as pessoas da nossa casa. Minha mãe, com o antibiograma dela, que eu fiz, vou falar o seguinte para vocês. Nenhum, nenhum remédio comercial de farmácia fazia efeito para ela. A bactéria que ela tinha só deu sensível para antibiótico hospitalar. Minha mãe, durante, acho que foi 10 dias, a gente levava ela todos os dias, às 7 da manhã, para tomar um antibiótico endovenoso. E às 10, às 6 da manhã, desculpe, e às 6 da tarde. Isso por quê? Porque a bactéria ficou tão resistente aos antibióticos que nós temos no mercado que não deu certo. Teve que ser antibiótico hospitalar. Então, por quê? Porque ela já vem de longos anos com infecção de urina por conta da diabetes, tendo, não era opcional para ela, tendo que tomar antibiótico. E durante um ano, ela teve que tomar antibiótico o ano inteiro para fazer uma prevenção. há pouco tempo, sábado retrasado, que ela veio com infecção de urina. O valor de referência para leucócitos na urina é 10 mil. O dela estava 835 mil. Para ela, parece muito, mas, é muito, claro, mas a minha mãe passava de milhões. Então, que conseguiu resolver com antibiótico oral comprado na farmácia. Então, tome muito cuidado, viu, gente, com o que a gente está dando, com o que a gente está fazendo. É como se fosse um remédio para dor, né? É. Eu tiro assim, eu tiro por assim, eu tenho hernia na lobá quase toda. Olha a mente. 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 Olha o que que eu quero dizer. E eu já tomei tanta medicação para tirar a dor, eu estou colocando na teia e não tira a dor. Ai, eu estou também, eu estou me libertando. Eu vou conseguir. Eu vou arrumar os horários para fazer uma naqueles não para eu melhorar essas dores. Em questão desse trem de bactéria, é muito perigoso mesmo, sabe? O ano passado, a minha menininha, ela tem uma idade muito baixa. O ano passado, ela foi passada E o antibiótico estéril. E o estéril, o antibiótico, diminui ainda mais a imunidade, viu? Diminui ainda mais. Aí, eu peguei, ela começou a passar mal, eu levei ela no hospital, o médico diagnosticou ela com uma infecção, ela voltou. Aí, eu viajei, a gente levou ela no hospital público. De imediato, ela já foi para a UTI, praticamente, porque ela estava com a penicite, a penicidade já estava saturada. Pois é. Mas você sabe que a penicite, a presença, né, junta a bactéria e mata, né? Então, graças a Deus, ela foi tendo a tempo e a hora, né? Foi. O médico, quando a gente voltou para Goiânia, o médico falou, ainda bem que eles medicou ela lá, e vocês chegaram com ela sempre em Goiânia. Graças a Deus. Oi, 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 oi. Engraçado, vou fugir só um pouquinho aqui, mas vou ser bem rápido. Tranquilo. O brasileiro, o brasileiro, ele tem um mau costume de se automedicar. Igual a Vanessa estava falando, ela está causando mal para ela, para a filha dela, ela entregou o nome da farmacêutica que tentou ajudar ela, só que, na verdade, tudo isso é um crime, está na lei, é crime comprar remédio sem receita. Olha, Rafael, eu não ouvi o nome da profissional, não, mas eu até estava, acho que a Vanessa morta, tranquila, nós estamos entre nós, mas é verdade. E a gente tem que ter, isso que você falou, Rafael, ele é sério, por exemplo, de pirona, gente, de pirona fora do país, no ocidente, ele é saudado a nível hospitalar, e aqui a gente bebe igual água, então, a gente tem que ter esse cuidado com os nossos, eu sei que a gente tenta, a gente está tentando fazer o bem, é claro que ela está fazendo isso para aliviar a dor, a dor, sabe aí, professora, eu parei agora, sabe, eu estou falando para agora. Tem que parar, Vanessa, tem que parar. Fri um remédio natural para quem tem pneumonia, e aí, Vanessa, faz um tratamento homeopático, que é a longo prazo, A gente serve uma colher de urucum, aquele caroço de urucum no leite, serve, serve, serve e dá morno. Tomei demais. Tomei demais. Tomei demais, urucum. Gente, vamos aqui. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu acho que vocês reconhecem alguns nomes aqui. Primeiro, amoxilina. Todo mundo aqui, se não tomou, vai tomar. Vai, em algum momento, já viu, né? E a penicilina, quem nunca lembra de alguém contar uma história ou já tomou uma injeção de Bezetacil? Hoje, a Bezetacil nem dói, não. Hoje, até mês 50. Tomava de 20 em 20 dias, urucum. Doía horroroso. Eu também estou doído com mais 50. Horrores. A gente doía aí na Bezetacil. Hoje, dói, mas não dói como antigamente. Não, viu? Não dói, não, Grace. Não dói, não. Olha bem, gente. E não dói pouco, né, professora? É. E, gente, olha o que eu quero trazer para vocês. Quando o colega perguntou assim, professora, todo medicamento está envolvido na química orgânica? Tá. Vamos reconhecer aqui? Olha a penicilina aqui. Gente, vocês sabiam? Deixa eu contar um bafão para vocês da penicilina. A gente fala do fungo, a gente só pensa no fungo como doença, lá na micose, lá na coceira. Mas a gente tem fungos que a gente come, tipo cogumelo, né? Tem os cogumelos que deixam aí, ó, alucinados, né? Todo mundo, Bob Marley. Tem aí cogumelos que matam, uma vez ingeridos. tem os fungos, gente, que é o caso da penicilina. Então, a penicilina nada mais é do que um fungo, tá? Então, às vezes a gente desvaloriza tanto o coitado do fungo, só pensa na micose, no pano branco, na orelha, na unha que está caída, né? Mas ela é derivada de um fungo. E olha aqui, olha o tanto de letra que vocês estão vendo aqui. se vocês forem me apontar, quantas letras diferentes vocês estão vendo aqui? No mínimo. Fala aí pra mim, gente. Tem seis letras. Seis. Vamos ver diferentes? O O é uma, o H é outra, o N é outra, o S é outra. V4. Você pode achar que esse R é, é claro, né? É uma letra, porque você está aqui, né? Ele é um radical. Porque essa cadeia, gente, ela não é desse tamanzinho a penicilina. Ela cresce do mesmo jeito que está aqui, só que ela é grandona, tá, gente? Se vocês olharem aí, vocês vão observar que ela é formada por diversos elementos químicos, que eles estão juntos, que eles estão unidos. Vocês vão aprender lá na frente, né, em algumas aulas, que isso aqui se chama cadeia. Uma cadeia. Vocês estão vendo que aqui parece uma figurinha, aqui uns riscos? cada pontinha dessa aqui, ó, gente, é um carbono. Aqui ele colocou um C de carbono, só que isso aqui que liga eles é um carbono. O que está aqui, opa, deixa eu vir para cá, isso aqui, ó, é um carbono. Aqui não tem nada, mas tem um carbono. Aqui não tem nada, mas tem um carbono. Além desses carbonos espalhados. Nossa, professora, eu vou falar que o senhor está dando até medo a essas coisas. De não aprender. Tem medo não, gente. Quer dizer, é para ter medo e é para não ter medo, sabe? É porque a gente conhece... É muita coisa. É medo de não aprender, sabe? Não, vou aprender. Luísa, a gente, tudo que a gente conhece, a gente começa a não temer mais. O desconhecido a gente teme mais. Gente, claro que vocês não vão montar um negócio deles para mim. Isso aqui é para reconhecer, para vocês verem, para vocês saberem que aquela tabela periódica que parecia bobagem lá quando se falou de química ou quem já assistiu alguma aula de química no ano passado, parece bobagem. Ela... Professora... Desculpa, gente. Saúde. Parece boa. Valéria, eu queria te perguntar, desculpa, até interromper. Fala. Mas a gente vai trabalhar nomenclatura? Cadeias ou não? Vamos, vamos. Aí, viu? A letra dessa é um tipo de carbono ou carbono só existe um geral? Como é que é, Rafael? Perdi. Cada letra dessa é um tipo de carbono ou só existe um carbono? Cada ponta é um carbono e cada céu é um carbono também. É um carbono. É o mesmo carbono? Vou te mostrar, Rafael. Espera aí que eu vou voltar lá. É esse carbono aqui, Rafael. E ele, ele está ligado a esse. Depois, ele quis se ligar ao nitrogênio. O Vitor, quieta. Está aqui. Depois, ele quis se ligar ao oxigênio. Tem hora que ele quer se ligar ao enxofre. Então, Rafael, é o mesmo. Só que ele é o mesmo carbono. Mas quando ele começa a se ligar com outros, ele muda o nome dele. Ele muda a função dele. Quer ver? Olha isso aqui, gente. Olha isso. Quer ver? Deixa eu descer aqui. Olha aqui para vocês observarem. Você quer o melhor CQS daqui, afogado? Como é que é? Eu quero afogado. Eu quero o milho afogado também, viu? Gente! E eu aqui, o quê? Milho afogado é melhor. Desligou seu microfone, professora? Desligou o microfone. Microfone. Eu também quero o milho afogado. Vamos lá. Não sei se é besta. Olha aqui. Valéria, eu estou vendo carbono aqui. Eu estou vendo o O. Eu estou vendo o N. Olha o N aqui. Eu estou vendo um S. Só que isso aqui não é a mesma coisa disso aqui. Vocês estão vendo? Ó. Tá? Então, o que a gente observa? É muito parecido. É o derivado dele, a moxilina, a penicilina. E ela é muito... Os derivados dela, né? Que a gente vai observar. Se a gente for pegar... Ah, deixa eu pegar uma aqui para vocês. Eu vou parar esse aqui. Deixa eu ver como é que eu paro isso aqui. E vou compartilhar isso aqui, ó. Peraí. Pera, 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 pera. Estou pegando. Estou pegando aqui. Olha bem. Calma, eu vou compartilhar aqui para vocês agora. Uma janela. Deixa eu ver se é essa. Isso. Que é até a nossa atividade. Olha aqui. Ela é uma outra estrutura. Olha aqui. Aqui eu estou trazendo para vocês a acetilcefuroxima, que é o zinate, tá? Ele é o zinate aí, tá? Que é muito usado aí nas infecções urinárias. Olha bem. Olha a eritromicina. Muito usada nas inflamações aí de pulmão, na bronquite. Olha a estrutura dele, gente. Vou até aumentar aqui. Olha a estrutura desse aqui. Então, eu consigo ver o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Porém, quando ele faz os arranjos deles, eles ficam diferentes. A fórmula fica diferente. A função fica diferente. O nome fica diferente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, gente, é importante... O que eu quis trazer nessa aula? Nesse momento. que vocês entendam que a química... um povo me gritando, é na minha casa, não, viu, gente? É no vizinho. Só que não tem como calar os vizinhos. Que vocês entendam que tudo que nós temos, do que vocês ingerem, que nós... dentro dos medicamentos, dentro... Olha, gente, pega o shampoo, pega o shampoo de vocês, pega um creme de pele, tudo lá vai ter a presença de elementos químicos. Nós não estamos livres deles. Então, tudo envolve química, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é para vocês reconhecerem a tabela periódica, ver a importância disso. Hoje, a minha função maior era falar desses medicamentos e trazer a química orgânica, mostrar a tabela periódica para vocês, mas nós fomos além. Nós aprendemos aqui hoje, né, gente? A importância da gente, mesmo que demore, mesmo que, às vezes, a gente não tenha um bom atendimento, que a gente não deve se automedicar, que a gente não deve ir... Ah, é importante, olhar as datas de vencimento. Um dia eu vou dar uma aula de como descartar essas coisas em casa, tá? Que não é para descartar em casa, você pode levar em uma farmácia, pode levar no posto de saúde, que eles vão dar um destino adequado a isso, tá? Amoreco, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Me fala aí. A tabela periódica ainda vai vir, ainda, né? Olha, a tabela periódica, a aula de tabela periódica, a aula mesmo, porque eu dei uma aula, esse final do ano passado, só de tabela. Então, o que a gente vai fazer? Porque a gente está contemplando o módulo 3 também, nós vamos ter uma aula só de tabela periódica. Só de tabela, só dos elementos, só reconhecendo, só vendo, tá? Então, eu estou entendendo um pouco isso sozinha aqui em casa, eu vou pesquisar um pouco no YouTube, projetar por dentro um pouco, porque nós temos... Ótimo! Isso, gente, vocês estão ótimos. Assim, o que é bom dar aula para vocês é... Tenho várias, Grace, que dá a urina roxa, tá? Então, não é só uma, não. O que eu gosto de dar aula para vocês é porque vocês não ficam amarrados só numa aula. Olha, a gente, só em um conteúdo. Todo dia, né? A gente, vocês trazem informação, vocês vão atrás de informação. Chega na outra aula, vocês já têm informação daquela aula e falam professora, nós pesquisamos, vimos isso, vimos aquilo. Vai abriu ainda mais a aula. Vocês, assim, vocês são fundamentais para o bom desenvolvimento do conteúdo, viu? E eu quero agradecer demais. Professor Nelson, está na escuta? Valéria. Oi, oi, Thiago. Tem atividade? Tem atividade, por isso que eu estou perguntando se o professor Nelson está na escuta. Valéria, tem quatro nomes aqui, parece para a mãozinha levantada. Pode falar. Pois é, eu perguntei... Ah, Rafael, é o Nelson. Eu perguntei... Está disponível lá? A postula dele. A mãozinha levantada, só um pouquinho. Eu perguntei da mãozinha levantada, Nelson, e falei para eles que, em qualquer momento, eles podem abrir o microfone e fazer pergunta. É porque as pessoas... Eu gostaria de fazer pergunta. É. Às vezes não é pergunta. Às vezes a pessoa quis fazer outra coisa e levantou a mãozinha, parecendo que ia fazer pergunta, mas aí a gente ficou esperando e não saiu a pergunta. Maria Eduarda levantou agora, quer falar? Eu gostaria de fazer a pergunta. Posso fazer a pergunta? Fala, Janaína. Aí. Boa noite para todos, né? Primeiramente, a gente não falava, era para mim. Como é que você lavava? Como é que é, Janaína? Eu, boa noite para todos. Eu acho que ninguém nunca escutou minha voz aqui a primeira vez. Então, assim, eu tenho um problema na família. Eu estava até comentando aí no chat aí com as pessoas. Minha mãe é viciada em remédio. Ela... A gente não sabe o que fazer. Porque a gente pede para ela diminuir ou parar. Porque o vício dela não é medicamento sem receita. É com receita, é sem receita. O problema do flex, o problema da minicabina. O problema da mimizulina, do flex. Ixi. Aí enfia corticoide, aí dá problema fim. Aí enfia dorflex, dá problema no fígado. E aí vai caminhando, né, Janaína? O problema maior é o quê? Ela toma essas coisas e ela compra escondido. Ela sabe que a gente... Será que é para ela sentir alguma coisa boa? Ou como se fosse... Não, ela tem que sentir dor. Mas não é todo momento que ela tenha dor. Porque ela vai no médico. O médico... Ela é idosa, Janaína? Ela é idosa? Ela é idosa. A mãe é jovem. Ela falou que tem 58 anos. Nova? Idosa, 58 anos. Não, eu estou falando nova. Ela é nova, 58 anos. É. Não, ela é nova. Porque eu estou falando assim... Porque tem algum desses remédios... Que eu vou até falar para vocês aqui... É, obrigada. Que eles ensinam que, por exemplo, paracetamol... Paracetamol com dorflex, se tomar dois de cada e um chocolate, ele dá uma onda, sabe? Tipo assim... Não, mas o problema é... O problema é... Não, eu não sabia disso, não. Acho que o Gustavo falte de cada ano. O Gustavo falte de cada e um chocolate... É, se você tomar dois de cada e um chocolate, ele dá uma onda. Então, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi aqui no chat, até foi a Laura, né? Deixa eu chamar o filho de beijo. Até a Laura colocou. Laura, e assim, gente, é muito difícil agora, porque, por mais que eu seja biomédica, a gente está com esse momento, sabe? Porque eu entendo os anseios de vocês, entendo a cabeça de vocês quando a gente encontra o familiar, ainda mais quando a gente fala de remédio, né, Kathleen? E é importante, gente, primeira coisa, deixa só a gente manter um pouquinho o foco nesse momento. Não que eu não queira ouvir vocês, quero ouvir vocês demais. Mas é porque, às vezes, né, na aula a gente tem que manter. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, que eu deixo assim, de coração. Eu entendo, né, minha mãe também, ela é consumidora de medicamentos, mas, assim, para eles também é muito difícil. Então, a primeira coisa, a gente não tomar remédio sem ser receitado. Procurar um bom profissional de saúde. O bom profissional de saúde, gente, ele vai tentando, vai tentar numa conversa, vai tentar numa, num momento, né, no momento do paciente médico conversar, numa terapia, né? É importante a gente ter isso hoje, tá? Então, assim, eu sei que a gente tem uns anseios, né? Eu sei dessa vontade de falar, mas é porque hoje a gente precisa um pouquinho manter o foco. E, assim, vai ter um momento que a gente vai estar ouvindo tudo, tá? Mas o que que eu quero hoje? Teve um aluno que me perguntou novamente da atividade. O que que vai ser feito na atividade? O professor Nelson, tá aí, professor Nelson? Projeta aí a atividade. Você quer que eu projete aqui a atividade de hoje? Eu já coloquei a atividade no grupo, mas se você quiser... No grupo? Eu posso projetar, professor? Então, eu vou projetar aqui. Olha bem, gente. Ah, peraí, deixa eu pegar aqui, gente. Pera, 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 pera. Aqui. O que que eu quero de vocês? Eu acho que é porque o pessoal, alguns entraram depois. Olha aqui, gente. Opa, é essa. Eu contei uma história. Eu contei uma história não, gente. É real, viu? Eu não contei história nenhuma. Eu trouxe a função do medicamento de hoje. Trouxe a fórmula desse medicamento. Eu quero que vocês tenham a tabela periódica. Na tabela periódica, você vai olhar aqui e vai falar... Hum... Aqui tem uma H. Você vai indicar cada coisinha aqui que tem, cada elemento químico. E vai dar o nome desse elemento químico pra isso. Pra mim. Pra isso, você tem que ter a tabela. Por quê? Porque é uma forma de você começar a manusear, começar a conhecer, começar a reconhecer a tabela periódica aí. Tá? Então, você vai pegar aqui. Achei o H. O H. Vou pôr lá. H. Hidrogênio. Oxigênio. Hidrogênio. Hidrogênio. O O, aí você põe a letra que você achou oxigênio. E assim por diante. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho dúvida, professora. Fala, fala. É pra mim imprimir? Posso mandar imprimir e ir fazendo a folha? Como que é? Olha, professor Nelson, normalmente vocês estão fazendo. O que eu entendi, né, Nelson? Me corrija aí, professor. É, vocês podem fazer no caderno, tira a fotografia, envia para o tutor ou para mim, que eu passo para a professora Valéria e ela corrija, tá bom? Mas o negócio é a tabela periódica, até então, na internet, no Google, no caso, né? É. E também, gente, deixa eu falar. Eu vou postar a tabela no grupo agora. Não, e também, Nelson, como está gravada a aula, tem a tabela lá na aula. Professora. Mas esse aqui, como tem esse desenho aí, com essas letras, eu vou fazer a mesma pergunta que o Alisson. Eu posso responder, só imprimir e colocar os nomes, né? Não, gente, vocês não precisam imprimir nada. Vocês vão olhar na atividade que o professor Nelson postou, olhou aqui na atividade. Está lá, está aqui o seu caderno. Olha bem, está aqui o seu caderno. Olhei aqui na atividade que o Nelson postou. Vou lá no caderno e coloco. Questão 1. Primeiro você escreve atividade química, seu nome, cabeçade certinho. Sim. Número 1. Aí eu vi o H. Vou pôr o H, igual, ou dois pontinhos, hidrogênio. Na mesma questão, eu vi o O. Põe o O, dois pontos, escrevo o nome. Não precisa imprimir nada, não, tá, gente? Então, não precisa fazer esse desenho aí, né? Não! O desenho, gente, eu já dei para vocês analisarem. É para vocês... É para analisar o desenho. Não tem que imprimir nada, nada, nada. É só a resposta. É analisar o desenho e colocar a resposta. Ah, entende-me, então. É só analisar o desenho. Tem que responder o que é. Faz a resposta, né, professor Valéria? Só a minha. E você também, professora, eu acho, assim, muito importante para a gente, tá, assim, né? Às vezes teve alguma utilidade que eu vi a pessoa falando, vocês falam, ah, não precisa copiar o anunciado, mas é bom para que a gente possa estar memorizando. Fica à vontade, Luísa. Porque o anunciado, né? O anunciado que a gente precisa, né? Eu preciso, eu sou assim, eu preciso copiar, parece que eu já peguei ali já também, de biologia, já copiei, foi tudo quanto a trem, para poder ver se entra, porque senão não entra. Não, porque tem gente que, às vezes, é melhor imprimir, outros é melhor escrever para memorizar, mas vocês podem ficar à vontade, do jeito que ficar melhor para vocês, vai ficar melhor para mim, tá? Professor Nelson, você quer colocar alguma coisa antes de eu despedir dos meninos? É, meninos, eu coloquei... Professora, passa a primeira, a número um, que eu não consegui tirar a print. Eu coloquei no grupo, eu coloquei no grupo agora, por favor, meninos, eu coloquei no grupo, tá bom? Onde vocês acessam o like, a tarefa e a tabela periódica, para vocês fazerem o acesso, tá bom? Tudo bem. Tá bom? A neta preta e azul só, né? Não pode, rosa. Gente, nós vamos terminar, tá bom? Obrigado pela presença, o Bervaluzinho, e daqui a uns 10 minutos eu retorno para o momento do coordenador, para quem tiver alguma dúvida, tá bom? Gente, eu quero agradecer. Olha, eu vou falar para vocês, se pudesse colocar essas aulas, presencial seria muito bom, porque é muito gostoso a aula dessa professora, e se fosse muito gostoso aprender, dar vontade de aprender. Bom, nós vamos ter isso, sim. E se fosse presencial, essa escola do Senador Caneiro, e isso é muito bom para a gente, essa questão de ir. Luísa, no ano passado, nós fizemos uma experiência lá no centro. Obrigada. Nós trabalhamos uns quatro meses presencialmente, e aí nós tínhamos uma presença muito pequena, que a gente tinha sete, oito alunos, né? Às vezes eram quatro, cinco, e a maior parte estava online. Mas nós vamos anotar, e em algum momento, nós estamos precisando de fazer um aulão presencial, tá bom? Para fazer um lanche, alguma coisa, tipo o finalzinho do modo, uma confraternização lá na sede, para que vocês possam conhecer o pessoal, tá bom? Qual a questão, Nelson? Desculpa, até interromper, Mas o presencial me aperta um pouco, porque eu não moro perto do Caneiro, né? Então, não sei se poderia ter as coisas, porque tem a dualidade da coisa, tem nenhuma parte do Caneiro, tem uma rola, sabe? Lucas, amor, muito obrigada. Quando é presencial, ela é transmitida também, viu? Ah, sim, para eu, para eu. Ela é sempre transmitida, então, assim, vai ter alguns momentos presenciais, mas a aula é transmitida também, tá bom? Muito obrigado, viu? Gente, eu quero agradecer novamente a presença de vocês, o carinho, a paciência, e eu quero falar mais, a dedicação desse grupo, desse ano é ímpar, viu? Então, assim, eu quero agradecer demais, vocês têm contribuído demais nas aulas, e, assim, seria bacana a gente levantar alguns temas importantes que vocês querem também, vamos tentar fazer isso, né? Mas eu quero agradecer demais, obrigada, viu, professor Nels, a professora Sejane, pela oportunidade, novamente, tá com essa turma que tá show. Esses alunos do Poli 10, da Gora, tão show, vocês estão de parabéns, viu? Todo mundo querendo aprender. Isso mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Fiquem com Deus, viu? Muito obrigada. Deus abençoe vocês também pela semana de vocês. top é vocês. Boa noite. Obrigada. Obrigada, viu, Nelson, na versão Rafael Souza. Boa noite. Boa noite. E olha, rapazes, vamos olhar aí a cor da urina. Vamos olhar aí, rapazes, a cor da urina. Valéria, para de querer isso aí, se os nossos alunos usam a Viagra, Valéria. Que coisa feia. Olha a cara do Valéria, isso aí, ó, já preocupado. Professor, aqui nós somos, nós só estamos interagindo na aula, professor. Valéria. O Viagra, ele é usado para tratamento cardíaco, professor. Sim, sim, ó. Faz bem para o coração e para a alma, e para o corpo, e para tudo, né, professor? Então, um cheque dos alunos, uma ideia de fazer, todo mundo um cheque de urina, mano.